Olá! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, gente! Hoje eu vou fazer tour pelo banheiro da minha irmã, da minha mãe, né? Na casa da minha mãe. Mas é a minha irmã que arruma, minha irmã Fabiana. Ela que inventa moda, alguma coisa aqui no banheiro, sabe? Alguns enfeitinhos, ela que compra. Ela que ajeita aqui o banheiro, dá uma ajeitadinha, tá? Então, eu vou fazer um tour pelo banheiro da casa da minha mãe. Bom, gente! Espero muito que vocês gostem deste vídeo. Alguém de vocês me pediram pra eu gravar com a minha voz normal. Eu tô gravando assim, sem o microfone hoje, tá? E eu espero muito que vocês relaxem. E deixem seu like, compartilhem este vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações. E bora para o vídeo, né, pessoal? Comentem o que vocês acharam. Os comentários são muito bons para o engajamento do canal, tá bom? Então, bora lá! Bom, gente! Aqui tem uma porta de PVC. Vou fazer um somzinho aqui pra você relaxar. A porta de PVC. E aí, já que entra aqui no banheiro, né, tem essa tomada pra acender a luz. Deixa eu fechar esse vaso. Aqui tem o vaso. Aqui tem um sprayer. É um sprayzinho. Cheirinho pro banheiro. Aí, aqui, gente, é a parede. Olha que lindo, gente! Eu acho bonita essa decoração. A manhã é da minha irmã. Da minha mãe e da minha irmã, né, gente? Mas ela morre com a minha mãe. Ela é solteira, então ela morre com a minha mãe. Então, é da minha irmã também, né? Chuveiro. Aqui tem um espelhinho. Olha a minha carne, gente! Aí, ela deixa um rodo aqui, ó. Pra puxar água. Tá pingando o banheiro, gente. Tá pingando o chuveiro, ó. Deixa o chuveiro tá pingando, tá vendo? Aí, aqui, saboneteira. Vou saboneteir aqui. Só os shampoos. Condicionador. Minha mãe usa seda. Minha mãe usa seda. Minha irmã usa tarde. Minha sobrinha usa isso aqui, ó. Mulante. Porque aqui, gente, tem cabelo liso. Cabelo cacheado. Cabelo encarnacolado. Aqui tem um porto de escova. E dentro. Aqui, elas já deixam esses barbeadores, né? Aparelhinho de barbear. Uma tesoura. Fazer um solzinho de tesoura aqui. Vim aqui, gente, porque agora é à noite. Porque durante o dia eu não vim, né? Porque eu tava com visita em casa. Minha filha tava em casa. Meu jeito. Aí, eu deixei pra vir hoje à noite. Aqui tem uma janela. Aqui, ó, gente. Ela tem esse garfo aqui. Que ele coça a costa. Foi o jeito dela que deu. Porque ela vivia com a sua costa na parede. Aí, ele deu esse garfo pra ela coçar a costa. Aqui tem uma argola. Pra pendurar a toalha. Aqui tem outra. Aqui tem esse... Acho que é bom ar. Pra deixar o banheiro cheiroso. É... Aqui, gente. Olha que espelho lindo. Eu amei esse espelho. Ela comprou esses dias, gente. Ele... Ele pendurasse, ó. Tá vendo? Ela comprou na Shopee. Pagou baratinho esse espelho, viu? Na Shopee. Ela comprou. Ele é redondo. Redondo. Bem bonito. Eu amei esse espelho. Aqui, gente. Aqui, gente. Ela mandou fazer esse... Como fala? É... Aparadorne. De vidro. Ele é pequenininho. Pra colocar embaixo do espelho, ó. Tá vendo? Aí, ela comprou essa plantinha. Ai, que bonitinha, gente. Graça. Essa plantinha. Aí, ela... Isso daqui é um cheirinho também. Tá vazio. Ela deixa aqui. Pra ficar cheirando no banheiro. Aqui tem uma pinça. Aqui é a pia. Aqui tem um sabonete líquido. De erva doce. Um pouquinho ainda aqui. A torneira. Aqui, gente. Outro porta-toalha. Mas é diferente. É um ganchinho, ó. Tá vendo? Um ganchinho. Aqui, outro porta-toalha. Também. É um ganchinho. Aqui tem o cesto. Que ela coloca a roupa suja. É um ganchinho. Aqui ela coloca... Deixa eu achar aqui, gente. Aqui ela coloca os papéis gênicos. Deixa eu fazer um sanzinho aqui pra vocês relaxarem. Aqui tem mais dois vidros de shampoo. Aqui, nessa caixinha aqui, ela coloca... Deixa eu ver o que ela coloca. Ó. Ela coloca sabonete, pasta de dentro aqui. Como ela não tem armarinho de banheiro, ela não tem armarinho. Tem só espelho, né? Então, ela comprou este... Como falam? Organizador, né? Não. Pasta de dente, sabonete. Escova de dentro, ela coloca lá. A porta-xampu lá perto do chuveiro. Aí, aqui, gente, é muito interessante essa lixeirinha dela. Essa lixeirinha é uma lixeirinha de banheiro. E que já vem com o suporte para papel higiênico. Ela comprou na Shopee também. Pagou super baratinho. Como na Shopee é mais barato, né? Então, ela compra lá. Ela compra só na Shopee, gente. Porque na Shopee encontra bastante coisinhas baratinhas, né? Então, ela compra na Shopee as coisinhas pra casa. Agora, deixa eu levantar. E eu vou mostrar pra vocês o banheiro. Vou dar aqui assim. Ó. Então, aqui, gente, é o banheiro da minha mãe. Tá? Tô fazendo um tour pelo banheiro da minha mãe, tá? Porque hoje eu não pude gravar vídeo que eu tinha visto aqui em casa. Tanto como eu tô na casa da minha mãe, a faixa noel pra jantar aqui. Aí eu tô aproveitando pra gravar esse vídeo pra não deixar o canal sem vídeo, tá, gente? Gente, aqui tem um tapetinho, chão. Ela faz tapete de crochê, gente. Mas hoje ela deixou esse aqui porque tinha muita visita, muitas criançadas, né? E acaba sujando tudo. Então, ela colocou esse. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês gostaram do vídeo. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Boa noite de descanso. Tchau, tchau.